E teus manos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor Nem preciso ser feliz sozinho O resto é amor É tudo que eu pensei em voltar São coisas que nasci e eu tenho pra te dar Vendendo assim o abrigo e me diz É impossível se ver bem sozinho Da primeira vez é a cidade Da segunda alcança a eternidade Agora eu já sei A hora é que se vê o mar E as estrelas descemos de volta O amor nos deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E as estrelas desceais